Fala aí, tudo bem com você? Nessa aula eu quero te mostrar como que você faz pra acompanhar a melodia de uma música aqui no teclado. Como assim? Por exemplo, você vai tocar uma melodia como essa aqui, ó. Como a gente faz pra acompanhar? As pessoas têm muita dúvida de o que a mão esquerda faz, enquanto a direita tá solando ali na melodia, então por isso eu resolvi fazer essa aula pra te ajudar, tá? Mas antes do nosso tutorial eu tenho um recado muito importante pra você. Presta atenção, vai acontecer a Semana Avançando no Teclado, um evento de 3 dias ao vivo comigo. É um evento 100% online, gratuito, pra participar é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição, tá? Eu quero ajudar você que não consegue avançar no teclado, você que tá estagnado, não aguenta mais a forma que você toca, quero te ajudar, então não perde o nosso evento. Semana Avançando no Teclado vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de março, às 8 horas. Clica no link na descrição aqui, faz o seu cadastro e vem participar da nossa Semana Avançando no Teclado, beleza? E agora sim, vamos lá pra nossa aula de hoje. É o seguinte, quando a gente toca a melodia de uma música, inclusive se você não sabe ainda como tocar a melodia de uma música, né, como solar, como que a gente encontra essas notas, eu gravei uma aula só sobre esse assunto, tá? Vou colocar no card aqui pra você, na descrição aqui do vídeo também. Você vai entender aí como é que a gente faz essa questão de como tocar a melodia das músicas, utilizando as escalas e tudo mais, tá? Mas pra você que tem dificuldade mais aí, qual é a mão esquerda, o que a mão esquerda faz e encontra a direita sola? É o que eu quero mostrar pra vocês aqui na aula de hoje. Quando a gente tá tocando lá, por exemplo, uma melodia como essa aqui, ó. Tá, o que que a mão esquerda faz, né? Porque a direita ela tá solando aqui. Tá cantando as notas da música. A esquerda ela vai ter que fazer o acompanhamento, ela tem que fazer a base, tá? Porque enquanto a direita tá solando, a esquerda tá fazendo o acompanhamento. E como é essa forma de acompanhamento? Bom, dependendo do seu nível de conhecimento, tá? Eu não sei até onde você já sabe fazer na questão de acompanhamentos com a mão esquerda, mas imagina que você fosse tocar essa música pra alguém cantando. Por exemplo, acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que penso marcar. Certo? Então é como se você fosse tocar pra pessoa que tá cantando, pra você mesmo que tá cantando. A mão esquerda vai acompanhar do mesmo jeito, tá? Enquanto a direita tá solando, a esquerda vai tá tocando, ou arpejando, ou tocando os acordes. Por exemplo, você não sabe fazer dedilhado. Você vai fazer então os acordes. Então eu fui tocando os acordes na mão esquerda como se eu tivesse tocando normal, sem dedilhar, certo? Mas se você consegue arpejar, pode fazer um dedilhado como esse, por exemplo, alternando, ó. Usando os acordes da música, tá, ó. Então, ó. Tá? Você consegue ir acompanhando a melodia. Claro que esse tipo de acompanhamento, ele exige bastante coordenação. Você precisa ter coordenação pra poder fazer. Se você não tem uma coordenação muito boa ainda, você vai se atrapalhar muito aí na hora de tocar. Mas praticando, treinando aí, você consegue fazer, tá? Se você tem muita dificuldade nessa questão de tocar os acordes assim, dessa forma, aberto, como eu tô fazendo aqui, ó. Por exemplo, usando primeira, quinta e oitava, você pode usar somente as tônicas, tá? Usa apenas as tônicas dos acordes e acompanha com uma nota. Se eu toque e segura, tipo assim, ó. Claro que vai ficar mais vazio, né? Mas é uma forma que você acompanhar. Pode usar só as tônicas, marcando as notas principais. Ou, às vezes, usando a primeira e a quinta, né, dos acordes. Como assim, ó. O sol, você faz aqui sol com ré. O ré, você faz o ré com lá. Mi menor, faz o mi com o si. O dó, você faz o dó com o sol. E aí você vai acompanhando, utilizando essas notas, assim. Somente primeira e quinta, tá? E aí você vai ter que treinar, praticar essas notas, acordes, esses acompanhamentos, pra que você consiga conciliar as duas mãos. Então, vai por partes. Faz o primeiro acorde, ó. No caso dessa música aqui, ele entra no lá menor, então. Vai dedilhando com calma, lentamente, pra você ir conciliando as duas mãos. Você tentar fazer tudo muito rápido, você se perde e não consegue fazer. Então, faz lentamente, passo a passo, acorde por acorde, notinha por notinha. É aconselhável também você treinar antes somente uma das mãos. Então, treina primeiro bastante a melodia. Pega direitinho. Quando você vai tocando a melodia, tudo bonitinho, certinho. Você passa pra mão esquerda e começa a fazer os arpejos, tá? Um exercício legal é você ficar repetindo isso daqui, ó. Alternando. Ó. É um arpejo simples pra fazer, né? Você vai e volta. Ó. Pode até pegar do dó e ir avançando em todas as tonalidades até chegar no outro. Como uma espécie de exercício pra sua mão. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Começa no dó. Pode ir pro dó sustenido, né? Essa forma aqui, ó. É. Resta meio. E. Fá. E aí vai meio em meio, tá? Vai em todos pra você poder pegar agilidade. Depois você vem voltando também, fazendo esse mesmo exercício que você vai pegar mais habilidade, vai ter mais agilidade na mão direita, tá? Treina, faz o exercício direitinho que você vai pegar mais habilidade cada vez mais e vai conseguir entender e você vai conseguir aplicar aí nas músicas que você toca, tá? Se você toca a melodia das músicas, começa a aplicar dessa forma o acompanhamento que vai funcionar, tá? E se você quer aprender muito mais, eu quero te convidar pra você participar da nossa semana avançando no teclado. Você não pode perder um evento de três dias ao vivo comigo. 100% online, 100% gratuito. Não paga nada pra participar. Tudo que você tem que fazer é clicar no link que eu deixei pra você aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra você fazer o seu cadastro. É rapidinho. Você faz só colocar o seu nome e o seu e-mail. Já tá dentro pra participar da nossa semana avançando no teclado. Vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de março, às 8 horas da noite. Às 20 horas. Então, não perde. Já clica agora pra você garantir a sua vaga e participar desse grande evento. Os três dias comigo pra você dar um salto na sua aprendizagem de teclado. Pra você evoluir. Eu quero te mostrar o que você tá fazendo de errado. O que você tá te travando. O que não tá deixando pra que você evolua no teclado. Então, corre. Se cadastra aqui na descrição. E se você quer um curso também de teclado, meu curso completo. Link na descrição também, certo? Comenta aqui abaixo o que você achou dessa aula. Se te ajudou de alguma forma, tá? Não se esquece de deixar o like pra fortalecer esse vídeo e poder chegar pra mais pessoas. E se não é inscrito, se inscreve aí também, tá bom? Um grande abraço a todos. Vem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho